Abriu um novo espaço de Portugal em Miami, vamos visitar o O Porto Café neste programa. O O Porto Café é um dos mais recentes espaços da gastronomia portuguesa em Miami, no estado da Flórida. É gerido por Fernando Santos, um dos mais prestigiados chefes daquela cidade. Ana Coral Way, que fica um dos mais recentes restaurantes portugueses de Miami. O novo espaço chama-se O Porto Café e está a funcionar apenas há meses. É propriedade de Fernando Santos, um dos pioneiros da cozinha portuguesa na cidade mais conhecida da Flórida, onde chegou em 1986. Para O Porto Café, quer criar um conceito diferente de outros restaurantes que já teve na cidade de Miami. Este restaurante antes era um restaurante famoso e os clientes são diferentes. E eu estou a tentar trazer os meus antigos clientes e estou conseguindo trazer os meus antigos clientes. Basicamente é um restaurante típico português. Eu faço ao domingo cozida portuguesa, faço feijoada, faço leitão. É diferente dos outros, porque eu tento dar um cunho ao meu estilo e à comida portuguesa, tipicamente portuguesa. A paixão pela cozinha faz com que Fernando Santos goste de criar as próprias receitas. É o caso do bacalhau a Porto, uma das estrelas da imenta do novo restaurante. Ele é frito primeiro, passado no ovo e na farinha, e depois leva cebola, alho e azeite e leva o vinho do Porto. Nada de... não é muito complicado, mas tem um sabor muito... tem um sabor muito diferente dos outros bacalhaus, porque é a mistura do Porto, que é vinho doce com o salgado. E é um bacalhau que tem tido sucesso neste restaurante. O sócio de Fernando Santos é venezuelano. Aceitou abrir um restaurante de comida portuguesa por acreditar na mais-valia conferida pelos sabores lusitanos. Sempre o acreditado, me ha gustado muchísimo, porque no meu país hay muchísima colónia portuguesa, de los cuales tengo muchísimos amigos y conozco la comida portuguesa. Além dos sabores saídos dos tachos e das panelas, os clientes também procuram o Porto Café, devido à seleção de vinhos, na maioria de origem portuguesa. Tenho uma boa seleção de vinhos, desde a Ferreirinha, a Peramanca, todos esses vinhos. Todos os nomes que possam imaginar, desde o Casal Garcia, a Cartucha, outros nomes aí esquisitos que os portugueses inventaram, Pinta Negra e Pegões e tudo isso, temos tudo isso. O resultado final desta receita global, que é o Porto Café, parece agradar aos clientes, sempre com o fiel amigo em ponto de destaque. O bacalhau, claro, o bacalhau é sempre o meu prato número um, ou seja, de que forma for, porque estando aqui no sul da Flórida é um bocado difícil a gente encontrar a comida portuguesa, que a gente gosta, e então quando aparece a oportunidade, geralmente prefiro o bacalhau. Acho que é uma grande casa que abriu aqui e continuo a vir cá quando é possível. O Porto Café, o espaço onde reina a gastronomia portuguesa e que está a conquistar Miami. Afonso Martins e Estevano da Silva, a Hora dos Portugueses, em Miami.